o pessoal mostrando para vocês o cinto aí ó ó tanto que ele ficou top pessoal ó o arrematezinho na ponta aí ó muito chique ó pessoal ó quem já gostou aí vai dar um like escreve no canal que eu vou tá ensinando muita coisa para a gente em pessoal ó e já tô ensinando ele aí no canal quem gostou escreve aí no canal dá seu like divulga o trabalho em pessoal fala galerinha do canal pessoal vou ensinar vocês fazer um cinto hoje sinto top em pessoal ó vou filmar aqui se der uma tremidinha aqui porque eu tô pondo força no suporte ó pessoal ó vocês vão pegar a fivela marro ela aqui marro ela no qualquer lugar que vocês quiserem pessoal uma reina tamburete aqui fica melhor para me mexer ó eu vou mostrar aqui para vocês ó eu peguei a cordinha ó três milímetros vermelha vocês podem pegar a cor que vocês quiserem em pessoal eu vou fazer esse cinto aqui para minha esposa assim fica muito top em ó ó já passei duas aqui ó então vai se tornar quatro vou fazer essa de oito ó vocês vão passar por cima ó por cima ó entrou aqui ó vocês vão puxar ó ó vocês vão puxar ela ó pessoal pessoal aí a cordinha depende depende da cintura da pessoa aí viu pessoal aí vocês tem que medir aí na pessoa vocês sempre mede maior porque a trança encurta encurta o encurta o o tamanho do cinto viu sempre 6 6 6 faz aí maior para que vai medir as cordinha na cintura aí tem que medir maior aí ó ó vem aqui ó a outra ó ó passou por cima de novo ó vem e puxa as cordinha ó ó ó ó opa sei que sal é errado pessoal ó ó tem que ser ó tem que ser por baixo passa por baixo ó não quer dizer por cima ó passa por cima ó e entra aqui ó ó passa por cima e entra aqui ó ó ó e vai puxar ó vai ficar tudo igualzinho ó ó ó ó ó ficou tudo igualzinho ó 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 Aqui fica tudo igualzinho Certinho? Agora eu vou entortar mais um pouquinho Aqui pra vocês verem a trança agora Pessoal Vocês se preocupem não Que eu estou mexendo um pouquinho aqui Com o suporte a gente tem que mexer mesmo O que vocês vão fazer? Vocês vão vir Vocês vão vir A primeira Vocês vão fazer Essa laçadinha Aí vocês não vão apertar Muito não Não apertar muito não Fez a primeira aí Fez a primeira Já pega do outro lado E faz a mesma coisa E faz a mesma coisinha Pra sair todos os nozinhos Do mesmo jeito Tem que fazer do mesmo jeito Você fez um Você faz o outro Do mesmo jeito Você fez um Você faz o outro E o que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar Essa do meio aqui Agora Já saiu essa errada aqui Pegou Do mesmo jeito Do mesmo jeito Você faz um nozinho Pessoal Você tem que fazer os outros Senão não sai igualzinho Senão aí fica esquisito Desmancha Ó Essa daqui Não sai o certo Não Desmanchando Já dá mais uma apertadinha Aqui nas outras Ó É de novo aí Ó Pegou as do meio Ó Agora vai sair certinho Ó Aí já fez Essa daqui Ó Agora o que nós vamos fazer? Pegar ela de novo Aqui ó Pessoal Ó Ó Descendo aqui Ó E já vai passar A outra Ó Pegou as do canto Aí de novo Ó Ó Já vem Já faz outra aqui Ó Ó Ó Do outro lado A mesma coisa Ó Ó Mesmo nozinho Que você faz Pessoal De um lado Você faz do outro Também Ó Ó Ó Ó Como é que vai ficando aí Ó Pessoal Ó O mesmo nozinho Que você faz De um lado Você faz do outro Ó Ó Aqui nós fizemos Aqui no meio Ó Ó Nós fizemos Um, dois, três, quatro, cinco Aí o Ó O cês Também tem que ser aqui Também Ó Você já põe no meio Ó Já põe no meio Vem Faz ela também Ó Ó Agora eu vou continuar Aqui pessoal Senão o vídeo Fica muito grande Ó Já fez Ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Já fez seis Nozinho Ó Agora mesmo eu mostro O cinto pronto Pra vocês Galera Olha como é que tá ficando O cinto aí Ó pessoal Ó Marra ele aqui em cima Só pra ter O suporte Pra segurar Ó E olha como é que tá ficando Ele aí Ó pessoal Ó Cinto aqui Tá ficando chique Hein pessoal Ó E aqui Continua a trança Ó Tô fazendo ele aqui Ainda Ó pessoal Quem já vai gostando Vai dando um like Escreve no canal Que eu vou tá ensinando Muita coisa aí Pra gente Aí pessoal Galera O arremate é o seguinte Ó Cês terminou aqui Ó pessoal Ó Cês terminou aqui Vai ficar dois nozinhos E um no meio aqui Ó pessoal Que que cês vão fazer Ó Cês vão pegar essa daqui Ó E dobrou por cima das outras Ó Aí cês vão voltar Ó Pegou essa primeira Ó Voltou aqui por dentro Ó pessoal Ó Voltou aqui por dentro Aqui ó Aí cês vem Aperta ela aqui No cantinho aqui ó Ó Pegou ela de novo ó Passou por cima Voltou ela aqui ó Ó Novamente ó Ó Aqui ó Ela já Ó A outra A mesma coisa ó Ó Passou ela aqui ó Cês já vão dar uma apertada ó Apertou ó Passou a outra de novo ó Voltou aqui ó Ó Ó Já vai ficando arrematezinho aqui ó Ó A outra A mesma coisa ó Ó Ó Ó Passou novamente ó Ó Ó Ó Apertou aqui ó Agora Do outro lado Do outro lado A mesma coisinha ó Pessoal Ó Apertou aqui ó Voltou Do mesmo jeito Ó Passou por cima Ó Voltou Ó Já vai apertar ó Passou em cima de novo ó Apertou Ó Mesma coisa Com essa daqui também ó Passou ó Apertou Voltou Passou novamente Ó Aqui a mesma coisa ó pessoal Vocês vão fazer ó Ó Passou aqui ó Ó Peraí Ó Passou aqui ó Voltou ela aqui ó Ó Puxou ela Ó Vai passar Novamente ó pessoal Ó Aqui tá pronto Nossa arrematezinho ó Que que vocês vão fazer agora pessoal Cortou Ó Cortou Queimou Agora eu mostro o finalzinho pra vocês aí Préciоб Próximo Précibo